Chama o sargento! Chama o sargento! Quero olhar no olho dele. Desacato é ele que fez agora. Pede o autógrafo. Pede o autógrafo. É um gemor! Eu não sou criminoso! Erros às vezes custam muito caro. E neste vídeo, você verá 15 atores e famosos que tomaram a pior decisão de suas vidas e estão na cadeia ou já foram presos. Como eles foram parar atrás das grades? O ator global Fábio Assunção fez dezenas de novelas, filmes e peças de teatro, construindo uma carreira sólida e recebendo muitos prêmios. Porém, o galã passou por diversos problemas pessoais, até envolvendo o uso de entorpecentes. No momento mais instável de sua vida, ele chegou a ser preso duas vezes. Em 2017, após brigar em uma festa, foi detido por dano qualificado ao patrimônio público, desacato, desobediência e resistência à prisão. Na época, imagens do ator no camburão da polícia viralizaram, mas ele não chegou a ficar detido, pois pagou fiança. Já em 2018, após um acidente de trânsito, foi preso por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Autuado por embriaguez ao volante, ele também pagou fiança e foi liberado. Assim, responde aos processos em liberdade. O cantor Belo tem mais de 30 anos de carreira e empilhou sucessos de samba e pagode, se tornando um ícone do romantismo. No entanto, no início dos anos 2000, ele teve problemas com a justiça. Belo foi preso em 2002 como suspeito de participação no comércio ilegal de entorpecentes e de associação com redes de distribuição, após ter conversas telefônicas interceptadas pela polícia. Ele ficou preso por 37 dias. Mais tarde, foi condenado a oito anos de reclusão em regime fechado, o que culminou em uma nova prisão em 2004. Em 2007, ele recebeu a condicional, sendo solto após cumprir mais de três anos de sentença. Em 2010, teve a pena extinta, se livrando de uma vez por todas do processo. Por fim, o cantor foi detido em 2021, após fazer um show não autorizado durante a pandemia. Você vai entender o que está acontecendo. É quando a gente achar que cantar e fazer música aqui. Ele foi liberado no dia seguinte. O ex-jogador e agora político Romário marcou mais de mil gols na carreira. Foi ídolo de vários clubes. E depois de se aposentar, escolheu o caminho da política. Atualmente, ele é senador no Rio pelo PL. Em 2009, ele foi preso por suspeita de não pagar pensão alimentícia à ex-mulher Mônica Santoro. Entrou um juiz de plantão e deu uma ordem de prisão. Aonde que eu fui para a delegacia, peguei o dinheiro, fui fazer o pagamento e a juíza que atendeu o meu advogado simplesmente falou que o juiz que deu essa prisão fez um pedido para que eu, no mínimo, dormisse na cadeia para aprender a honrar com meus compromissos. Com ela, Romário teve dois filhos e, na época, estaria devendo quase 90 mil reais de pensão. Ele ficou menos de 24 horas preso, pois conseguiu um alvará de soltura após apresentar comprovantes de pagamento da pensão. Romário já tinha passado por um problema semelhante em 2004, enquanto jogava no Fluminense, mas não foi detido na época. Ele também teve problemas com a justiça ao ter que reconhecer a paternidade de seu filho Rafael. Mas já resolveu tudo. Já o ator Marcelo Antoni, que interpretou muitos personagens marcantes em novelas, ganhou vários prêmios e foi indicado para outros. Mas ele se viu no centro de uma polêmica em 2004, quando se envolveu com substâncias ilícitas. Na época, Marcelo foi detido em Porto Alegre quando comprava entorpecentes de um distribuidor. O fato foi destaque nos noticiários, inclusive no Jornal Nacional. Mas ele não perdeu seu contrato com a Globo. O ator ficou algumas horas preso. O juiz decidiu soltá-lo após considerar que ele não era um distribuidor, apenas um usuário. Dessa forma, Marcelo não precisou responder num processo criminal. No ano seguinte, ele já estava no elenco da novela Belíssima. Em entrevistas, Marcelo disse que sofreu muito na época da prisão, principalmente devido à exposição exagerada na mídia e que, naquele momento, preferiu não se manifestar. Deolane Bezerra é advogada e influenciadora digital, acumulando mais de 22 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ela ganhou mais fama em 2021 após o falecimento do marido, o MC Kevin, que teria caído do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. No dia 4 de setembro de 2024, Deolane foi presa pela Operação Contra a Lavagem de Dinheiro e Prática de Jogos Ilegais. Isso aqui é uma prisão criminosa, abuso de autoridade, abuso de autoridade do Estado do Caracolco. Para a polícia, a influenciadora faz parte de uma organização envolvida com jogos de azar. Em 2022, ela já tinha sido alvo de busca e apreensão pelo mesmo motivo. Dias após ser presa, Deolane foi liberada com tornozeleira eletrônica, mas não cumpriu as medidas judiciais e voltou para a prisão no dia 10 de setembro. Já o ator Tiago Lacerda estreou na TV em 1997 e, de lá para cá, atuou em muitas novelas de sucesso da Globo. Já recebeu prêmios de melhor ator e ator revelação em produções, como o Terra Nostra e a Casa das Sete Mulheres. Mas em 2019, o ator teve problemas com a justiça, após ser detido com entorpecentes durante uma blitz no Rio de Janeiro. Encaminhado para a delegacia para realizar exames, ele foi filmado por paparazzi, o que gerou grande repercussão na mídia. Após fazer os exames e nada constar, Tiago foi liberado no mesmo dia, conforme informou uma nota emitida pela sua assessoria. Posteriormente, o caso foi arquivado, pois a quantidade de entorpecente encontrada com ele foi considerada pequena pelo juiz. Na música, o cantor sertanejo Renner, da dupla Rick Renner, deu voz a vários sucessos em mais de 30 anos de carreira. Chegou a seguir carreira solo, mas hoje, em dia, ainda se apresenta com um amigo de longa data, Rick. Renner tem o histórico de ter causado dois acidentes de trânsito. O primeiro foi o mais grave e ocorreu em 2001. Na ocasião, o cantor dirigia sua BMW em alta velocidade e acabou atingindo uma moto ocupada por um casal. As duas pessoas vieram a óbito na hora e o cantor foi preso. Depois, ele foi condenado a mais de três anos de prisão por homicídio culposo. Porém, a pena foi convertida em multa e trabalhos voluntários. Renner também teve que pagar uma indenização às famílias das vítimas. Já em 2014, sob efeito de álcool, o cantor colidiu sua BMW em um carro estacionado. Ele tentou fugir do local, mas foi preso em flagrante. Depois, pagou fiança e foi liberado. Posteriormente, Renner foi condenado a realizar serviços comunitários. Também cantor, mas principalmente ator, Dado Dolabella já se envolveu em muitas polêmicas, Incluindo atraso de pensão, brigas ao vivo, injúria e agressões. E o motivo de sua prisão foi justamente a falta de pagamento da pensão de um de seus filhos. Em 2018, o artista ficou dois meses preso por dever quase 200 mil reais em pensão alimentícia. E no ano anterior, já tinha sido detido pelo mesmo motivo, Mas ficou apenas um dia na cadeia. A justiça prende os bandidos que estão em Brasília e logo solta. Eu que sou um pai de família querendo correr atrás do meu para tentar sustentar meus filhos. Eu queria poder dar mais para o meu filho, que pai que não quer ajudar o filho a crescer. Eu queria dar muito mais do que, inclusive, estar estipulado pela justiça. Mas, infelizmente, eu não tenho como. Esse dinheiro foi acumulando. E é isso. Dado, ainda acumula acusações de agressão contra ex-namoradas. Mas não chegou a ficar detido por causa disso. Em 2014, por exemplo, foi processado pela então namorada Viviane Saraíba. Na época, Dado teve que deixar a casa onde os dois moravam, prestar serviços comunitários e participar de um grupo de terapia. Considerada a rainha do rock brasileiro, a cantora e compositora Rita Lee, que, infelizmente, nos deixou em 2023, foi um símbolo de resistência ao regime militar na década de 70. Mas sofreu as consequências. Em 1976, quando estava grávida do primeiro filho, aos 28 anos, foi presa após a polícia encontrar entorpecentes em seu apartamento. Ela garantiu que o narcótico não era dela. Mas os agentes não acreditaram na artista. Rita foi levada para uma penitenciária feminina, sendo recebida com muita festa pelas outras detentas. Depois de alguns dias, a cantora foi condenada a um ano de prisão domiciliar e multa. Em 2010, durante uma entrevista, Rita disse que os entorpecentes haviam sido plantados pelos policiais, já que suas músicas desagradavam o regime. André Gonçalves atuou em várias novelas de sucesso da Globo, como A Próxima Vítima, Senhora do Destino e Caminho das Índias. No entanto, também teve problemas com a justiça. Em 2021, o ator teve a prisão domiciliar decretada por dever cerca de R$ 350 mil de pensão alimentícia à filha Valentina, fruto do seu relacionamento com Cintia Benini. Uma semana depois, teve um novo pedido de prisão, mas dessa vez por não pagar a pensão da outra filha, que teve em outra relação. Na época, André chegou a criticar a rigidez da lei com pais que não tinham condições de pagar pensão e também lamentou não ter uma boa relação com as filhas. Dada as dívidas, foi preso em 2022, mas solto no dia seguinte, tendo que usar tornozeleira eletrônica. Aí o que me resta agora? Cadeia? Com 48 anos de idade, pai de três filhos, todos acima de 20 anos? É justo? Um cara que batalhou pra caramba a vida inteira pra ajudá-los, inclusive? O ator norte-americano e naturalizado brasileiro Charles Paravente ficou muito conhecido ao interpretar o professor Afrânio em Malhação, entre 2001 e 2007. Mas em abril de 2006, ainda quando estava na série Tim, foi detido pela primeira vez por porte de entorpecentes. e possível tentativa de suborno a policiais. Em dezembro do mesmo ano, foi preso novamente pelo mesmo motivo. Na época, foi demitido da Globo, porém, as polêmicas continuaram. Em 2011, Charles foi preso acusado de agredir a ex-mulher, mas foi absolvido no julgamento. Mais recentemente, ele voltou a participar de produções da Globo. O também ator, cantor, compositor e dublador João Cortes ficou famoso em 2013, quando estrelou vários comerciais de uma empresa de telefonia. Depois, devido ao sucesso, foi chamado para fazer alguns trabalhos para o Grupo Globo. Mas em 2017, ele foi detido por posse de entorpecentes durante o Festival Rock em Rio. O artista acabou sendo levado a um posto especial da polícia, montado na cidade do rock. Porém, foi liberado logo em seguida. E ainda conseguiu assistir aos shows. César Cardadeiro é ator e produtor, mas fez muito sucesso na adolescência. Ele interpretou Pedrinho no sítio do Pica-Pau Amarelo, entre 2001 e 2003. E Pedro, nas temporadas 12 e 13 de Malhação, entre 2005 e 2006. Em 2013, ele acabou preso após invadir uma casa e agredir um policial. Segundo a polícia, César estava bastante alterado e pulou o muro de uma casa para tentar invadi-la. Porém, o dono do imóvel viu e gritou por socorro. O ator teria ainda resistido à prisão e acertado um soco em um dos policiais. Ele respondeu por invasão a domicílio, lesão corporal, desobediência e resistência à prisão. Depois do ocorrido, a mãe do ator negou que ele tenha usado entorpecentes. E disse que ele apenas se enganou na hora de pular o muro da casa, indo para o imóvel errado. O ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo, ídolo do Vasco e Palmeiras, se envolveu em um acidente automobilístico em 1995, quando jogava pelo Flamengo. O jipe que ele dirigia, após sair de uma boate, atingiu outro veículo, causando a morte de três pessoas. Em 1999, o jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão em regime semiaberto, por três homicídios culposos e lesões corporais de outras pessoas envolvidas no acidente. No entanto, Edmundo ficou preso por apenas 24 horas, sendo liberado com a condição de se apresentar à polícia posteriormente. Só que ele não cumpriu essa exigência e chegou a ser considerado foragido da justiça. Por isso, em 2011 foi preso novamente, mas solto no dia seguinte. No mesmo ano, o STF declarou a prescrição do processo. A decisão foi revisada em 2021 e confirmada pelos ministros por seis votos a cinco. Com isso, Edmundo ficou livre de forma definitiva de sua condenação. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu sofri o acidente. Eu fui linchado publicamente. Agora recente, eu fui absolvido pelo STF, 26 anos depois. Caramba, 26 anos. Isso acabou. Eu sobrevivi, né? Três pessoas faleceram, mas me levaram junto, assim. Não por culpa delas, né? O ator José Dumont tem vasto currículo no teatro, TV e cinema, onde atua desde os anos 1970. Ele ganhou diversos prêmios ao longo do tempo, incluindo vários de melhor ator e melhor ator coadjuvante. Mas em 2022, foi preso em flagrante por armazenar centenas de fotos e vídeos, que em resumo, era um material impróprio envolvendo menores. Em 2023, foi condenado a pouco mais de um ano de prisão em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade. Demitido da Globo, agora ele aguarda o desfecho do processo longe da prisão e segue uma rotina normal em Copacabana, local onde mora. Seus últimos trabalhos foram em 2021, no filme Curral, na série Cidade Invisível e na novela Nos Tempos do Imperador. Qual desses famosos mais te surpreendeu? Já comente, se inscreva e deixe o seu gostei. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Tenho certeza que vai gostar. Te espero lá.